Enchei o caralho de tudo Porque você tá se lembrando e não tá se lembrando nada Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Que filho da puta! Que filho da puta! Ai, você é o verme! Ah, verme maldito! Você é o verme! Catucou atrás Pra rodar o meu carro Que desgraçado, maluco! Meu boneco tá na beca agora, mané É mesmo, é? Garçom Vamo lá, triatlo, aqui nessa mesa de bar É Ó, eu peguei o jet ski da Doninha em homenagem ao Caio Pode que eu... esse triatlo De duas etapas Não é... não é o... Não é o bom? Ai, eu matei um... Ah, que isso! Ah, cara! Meu boneco, eu botei pra apoiar na parede Não, eu botei pra apoiar na porra da parede azul Ele deslizou e foi pra fora Filha da puta! Ah, cara, nem um tiro Sacanagem Todo dia tem uma merda Ah, tem uns lanchinhos ali ainda Vai, bebe tudo aí, encha a cara Apoie na parede pra fazer isso, meu amigo Não é possível Oh, meu amigo Bota a cara aí pra te dar um tiro Caramba, ele não deixou recuperar a vida Foi, foi assim, foi Olha isso, o cara tava tomando Sofrimento O cara tava tomando lanche antes de encher o meio life Ele gastou o lanche de pra toa Tá ligado? Não deixou encher o meu life e meteu a cara Ah, me ajuda É, quem pegar essa carabina agora eu vou bater com meu pau na cara Ih, rapaz, então eu vou correndo Eu vou, vou correndo Eu já não tô segurado Caralho, esse tirol, cara Rockstar lá no drone Tá ruim, tá ruim, tá ruim Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vamos morrer, vamos morrer Eles vão vir por trás Filho da puta Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Eitaaa Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer A gente tava cercado O Kroch vem pra cá, vem pra cá Kroch Onde eu tô, vem cá, vem cá Mano, mas tipo eles estavam separados Eu tava dando um tiro, velho Nada a ver Nossa, eu dei muito tiro no Kroch Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, agarradinho, agarradinho Vem cá, vem cá, dá um beijinho aqui Não, não, na moita, na moita Vem, vem, vem Agora sim Isso, agora sim Suruba de macaco Suruba de pau mole Suruba de bura mole Suruba de pau mole Suruba de pau mole Que merda de suruba aí, cara Eu não participaria dessa porra aí não Vai, vai, vai Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ah, DJ Agora sim DJ, o nosso amiguinho tá vindo, hein Já? Já Meu, rápido Quem tá vindo? O amigo da galera aí, né O Jailson Será que vai ser o Jailson? Ah, não sei se vai ser o Jailson Ó Ah não, o André aqui Polícia tá lá Vou furar esse PM tudo Cadê? Não tô chegando aqui Através aqui pro lado Nossa, dá pra passar tudo Que beleza, hein É, passou tudo de fora Passar tudo o quê? Cadê o Jailson? Matando os PM tudo aqui, ó Olha ele aqui, olha ele aqui Olha o estupra Olha o estupra Olha o estupra Vem lá Caralho, olha o olho dele Você chamou pra mim, ô Didi? Aham Ih, foi mal Opa Olha só Desculpa Olha ele aqui, ó Cole, moleque Quer tomar o tira onde? Vou tirar o pé dele Vou tirar o pé dele Me deu uma coronhada É Ai, ai Atirei no pé do estupra Ai, ai Atirei no pé dele e caiu Ai, tá todos os lados do chão reclamando Ai, não aguentou Pô, aqui não dá pra atirar Tem que atirar aqui também não dá pra atirar Que isso, que isso? Caraca, o PM deu um bug muito doido aqui, moleque Eu vi Tu viu? Eles ficam torcendo? Caraca, que louco Eita Porra, mano Eu não consigo ficar um segundo aqui dentro dessa porra Pô, que viadão, hein Era pra matar o André André, você que é um viadão Eu não me mando? Eu nunca fiz isso Chuta! Todo mundo morreu Ué, eu atirei a rocket pra matar o PM lá fora O bagulho parou aqui Pelo vidro não passa Pelo vidro não passa Pelo vidro não passa Eita A moça veio aqui embrazada, moleque Que isso? Sai da frente Ah, peguei a polícia Ah, cara Tem que dirigir Pera, pera Eu vou só sair da polícia Bastante brincadeira Vou atirar a polícia Caraca, na moral Vou atirar a polícia Tem um helicóptero no ar Ah, não, Sergi Foi mal, foi mal Era pra bater o defunto A polícia veio atrás de mim Porque eu dei um soco na uma x Eu vou morrer Ah, não é um trabalho nela Pronto Eita 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 Caraca Tô tomando na cara da bola Calma aí Calma aí que eu vou ligar pro Lester aqui Ih, não, a polícia me mata antes Eu, eu me mato, ninguém me mata Roda o violão Pronto Agora eu vou pegar a polícia Vou pegar esse PM aqui Vou pegar esse PM aqui E eu vou enfiar no cu dele essa Rocket Eu vou junto Eu vou junto Eu vou junto Ih, não Filha da puta Não deu aí, deu Não deu Caraca, moleque Pra tirar O policial me atropelou aqui É, moleque Rainbow Six aqui no interior Esse esquema Rainbow Six Deixa em cima Aí, a gente vai fazer aqui o ritual, né Satânico Tem macumba, né É Ó, tô aqui Ó, tô aqui Tá, e aí Tá, e aí Tá, e aí Ó, tô tremendo Vocês tão fazendo outra coisa Eita Tá, tá pegando Eita Tá fumando o negócio aqui Tá tremendo, agora vai Tá tremendo Ó, o Didi Eita Fica aí Tu morreu? Eita Vai Eita 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 O que que tá acontecendo aqui, a baré? Eita Vai muito alto Porra, tem que funcionar, vambora, vem 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 É, certo, não consegui É, certo, não consegui É, certo, não consegui É, certo, não consegui Tenta botar o teu, o meu pra cima e bota embaixo do meu Hum, delícia Hum Eita 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 É o Didi Tem dois ali Então camiseta, exatamente, vamos lá Vai Vai Eita 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 Que isso, que isso, moleque, olha isso É voodoo, moleque, olha isso Que loucura é essa, rapaz O que que tá acontecendo aqui? Nossa, e o troço do Moleque, o bagulho explodiu e continua Continua Cleque, olha isso, que loucura É, olha isso, que loucura Eu turno fogo É o Flamon Flamon É Caraca, que loucura Saiu de volta pra gente pegar o outro Caraca, maneiro hein, vamo lá Voa muito alto, não tem noção Acho que voa junto Eita Oh, tô aqui em cima É assim, pica e bandeira Caraca, moleque, passei pro outro lado Vamos lá Eita, moleque Eita, voei, moleque, voei Eita, eita, eita Que isso, eu fui pro submundo Moleque Eu tô debaixo do mapa Debaixo do mapa Você vai subir aqui no caminhão E vai dar cover Peraí, vou lá Vai ficar indo Vai ficar fazendo isso aqui, tá? Tá, dá cover, tira o cover, é isso? Ô, bicho, vindo Não, só ficar indo Filho da puta, filho da puta Mata esse estuprador, que aí foi o viado Caraca, filho da puta Cara, o estuprador veio Ganhei 10 pau Subir, subir Aí, ele parou Vai, volta, volta Vai, vai Não, não, não É agora, hein Vai, agora, hein É o momento, hein É a hora, hein É a hora, hein É a hora, hein Eita É que é isso, pro eu estou indo Subir Caraca, que loucura Caraca Subindo o pistão Vai, vai E foi Caraca, eu fui muito alto Eu vou morrer, eu vou morrer Caraca, eu morri Não morri, aguentei, aguentei Vou tentar nós dois juntos Pra ver o que acontece E o Willy chegou Vamos lá, geral aí Caraca, ô Bra Vamos fazer o último aqui Vamos fazer o like triplo Vamos, com todo mundo Vamos lá Foi, vai, 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 vai André Vai, André Vai, vai, André Vai, André Vai, André Vai, André Foi, foi, foi Eu não subi, eu sou Ah, meu Deus Ah, foi baixo Gostei Aqui é tudo muito lindo Seu cachorro também Mas vamos ao ponto Por favor Ah, em casa Deu uma chuva E o roteador quebrou Ah, eu vou cansar E eu ainda tô com a porra do Zé Torto Caralho Desculpe por ontem, Bruninho Porém Porra dos carros tudo me porra Os carros tudo me porra? Adeus E o Belmonte Ou o mod Ah, não Foi eu que tô com o mod É, você que tá modado Ele passou a todo mundo, olha lá Moleque, não adianta, cara Desiste, desiste Ah, não Foi embora O Rafa foi lá pro Chile O Rafa foi ver a cena do iPhone Ah, não Foi embora O Rafa foi ver a cena do iPhone 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 Obrigado.